Você faz uma reputação pra caralho. É, tem isso também, né? Como é que você tá de repulho e falar nisso, Cri-Cri? É uma merda, né? Tá bom, então. Acho que eu não tenho nada acima de 10. Porra, não é possível. Eu quase certeza. Acima de 10 não é possível, mano. Quase certeza, acho que tá tudo abaixo de 10. Porra.